E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês Lego Piratas do Caribe, deixa eu já fazer a moralzinha aqui, vamos ver o que vai acontecer. Hum, levantamos uma parada, beleza, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, não deixa ele gostar, não deixa ele gostar da brincadeira, volta aqui compadre, vai fugir compadre, foge não compadre, já, sem jejum assim, rapidinho, ah aqui escureceu, interessante, aqui escureceu, então vamos lutar com a galera aqui, aqui é uma parte clara, olha como é que o Jack fica sem a pele ali, fica muito legal, Olha, ele está devagarinho, vamos, vamos devagarinho, sem ninguém perceber nada, isso galera, vem para cá galera, isso galera, vem para cá galera, vem para cá, para cá é sucesso, para cá é sucesso, vem para cá, eu quero catar as moedinhas, eu sou aqui ó, capitalismo never, never, never end, never hard eu ia falar, então tá, a mecânica é com os ossinhos da galera. Hum, agora vai dar para a gente subir, interessante, ae, verdadeiro pirata, não é o True Jedi, True Jedi, fazia muito tempo que eu joguei Star Wars né galera, muito tempo jogando Star Wars, tá, vamos empurrar aqui a galera, empurrar esse aqui também, Hum, subiu o segundo ali ó, sucesso, dá para arrebentar mais alguma coisa aqui? Não, não dá para arrebentar mais nada, então vamos seguir para o outro lado, vamos seguir, não deixa o cara gostar, vem cá, vem cá, não, 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 não escapa velho, aquele vem para cá, ele fica intangível aqui ó, vem para cá, 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 Mais escurinho, escurinho, escurinho. Vê no escurinho que pode. Acho que ele tem que bater um determinado número de vezes. Que daí ele vai correr. Tá, agora vem cá. Modeto, foge de mim. Toma, modeto. Aqui, aqui. Na cabeça, na mente. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Eu acho que ele bugou ali, galera. Aê, correu pra lá. Aê, agora vem cá. Agora tu vai tomar na mente. Toma, seu modeto. Tá, mesmo esquema. Então vamos correr pra cá. Ficar esperando a galera aqui louconamente. Lá tá vindo o pessoal. Chega aí, pessoal. Não demora não, pessoal. Vamos nessa, pessoal. Vamos devagarinho. Opa, cara chegou, cara chegou. Agora sim, porrada. Porrada de todo mundo, porrada de todo mundo. Agora a gente cata moedinha. Cata moedinha pro pessoal chegar aqui de boas. Toma, nossa. Tomei a bomba na face. Só pra ficar ligado. Nossa, esse cara é muito perigoso, velho. Esse cara da bombinha aqui é muito perigoso. Caraca, velho. Tomei duas bombas na face ali. Foi bonito, hein. Queria dizer nada não, mas foi linda aquelas bombinhas ali na face. Ah, tem mais um caravio. Tá, cara. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, queridão. Vem pra cá, queridão. Não adianta ficar aí, cara. Eu não consigo te acertar aí, maldito. Ah, eu ia acertar ele. Ele me matou bem na hora, maldito. Morre. Ele vai renascer, tá, galera? Eu tenho que matar ele aqui no claro aqui. Vem, cara. Isso, cara. Ah, ele foge. Que bicho sacana. Toma. Toma, maldito. Gostou da minha estratégia, né? Gostou da minha estratégia, né, cumpade? Gostou da minha estratégia, né, cumpade? Um monte de ossinho ali. Ah, beleza. As moedinhas ficaram num lugar muito bom. Obrigado. Não, eu quero pro... Pro Will. Que o Will consegue atacar as coisas ali, ó. Vai, Will. Já pula ali, Will. Aê, o Will consegue, cumpade. O Will consegue. Antes de puxar ali as coisas, galera. Eu vou pegar... Vou garantir as moedinhas. Vocês sabem, né? Eu perdi muitas moedinhas ali com o cara da bomba. Tô precisando dar uma garantidinha de moedinhas aqui. E a gente perdeu bastante moedinhas. Ainda bem que a gente não perde o que a gente já conseguiu ali, né? O verdadeiro pirata. Aqui. E aqui. Agora sim. Levantou a última parte. Beleza. Vamos lá, mano, Jack. Na moralzinha. Agora a gente consegue passar e enfrentar... Opa. Sobe isso. Consegue passar e enfrentar o... O piratão aqui, ó. O piratão do bad. Então, amaldito. Então, amaldito. Tá, ele vai pra lá. Não dá pra quebrar? Não dá pra quebrar. Que triste. Que triste, não é verdade? Que triste. Ah, aqui no escurinho aqui tu é fácil, cumpade. Aqui no escurinho é GG. Ô, aqui no escurinho. Ah, tá caindo tudo, tá desmoronando tudo galera, tá desmoronando tudo, eu não posso passar, tem uma parede invisível aqui, beleza, até que eu não posso passar, vamos seguindo aqui, matando as coisas, pegando os índices, tá desmoronando tudo, mas vamos garantir as moedinhas, né, as moedinhas são importantes, eu gosto pra caramba de moedinhas, é só cuidar ali pra não cair naqueles gravetos ali, que provavelmente vai matar aqueles gravetos ali, né cara, aqueles gravetos ali vai ser do bad, aqui tem que pular, aqui, isso, eu queria na verdade subir, Jack, não, não era pra fazer isso, eu não queria fazer isso Jack, eu queria, ah tá, ele subiu, eu achei que ia dar pra puxar alguma coisa se eu puxasse ali, mas não puxou nada, beleza, opa, tem mais coisas aqui, vamos pegar, vamos pegar, sucesso, tem mais paradas aqui também, calma aí cara, calma aí, não desmorona tudo ainda, eu tô pegando as coisas, pode, moedinha azul aqui de rodo, ah, moedinha azul, calma aí, que é moedinha azul, vamos pegar as moedinhas azul, como assim, agora sim, chegamos na parada, o que que tem pra cá, tem nada, e pra cá, também tem nada, e pra cá, tem alguma coisa, aparentemente não, não tem nada, tá, vamos enfrentar ele de novo então, beleza, pegar esse aqui, toma maldito, vamos lá com o outro, tá, já entendi a mecânica já, GG a mecânica, GG, pega ali, Will, toca, troca, toma maldito, o Jack tá aqui, vai lá Jack, macaquinho tá lá, beleza, de boa, toma, toma aqui, apanha malditão, apanha na mente, troca aqui pro outro, que GG velho, que fácil isso aqui, toma, tomou na mente né maldito, vamos trocar aqui pra outra, ah, vai ser Elizabeth mesmo, ó, nossa ah Isla de la Puerte, mais um objetivo completado, galera. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ele vai ficar mais curtinho, mas não tem problema. Deixa aí a sua avaliação, o seu like é sempre muito bem-vindo. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti